Oiê, eu sou a Amanda Santos, sou mentora de carreira especializada em profissionais de Customer Success e também consultora de negócios. Eu conheço a Paula já faz um tempo, então assim que ela lançou a formação de mentores, eu decidi me inscrever. Eu sabia que ia ser ótimo, então eu fui e com certeza me surpreendi. A formação é muito completa, eu fiz muito network, aprendi muita coisa e eu acho que tudo que eu aprendi me deixou muito preparada para começar. Então foi isso que eu fiz, eu comecei. Então hoje eu já consegui desenvolver o meu produto, meu produto de mentoria, consegui desenvolver a minha marca onde eu já criei identidade visual, já sei o posicionamento, já estou criando conteúdo também. Então tudo isso a formação me proporcionou, além do fato de que eu já fiz várias mentorias, estou fazendo mentorias e está sendo incrível para mim. Colhi vários resultados dessa formação, eu com certeza faria de novo e super indico para qualquer pessoa.